Eu tinha uma trava muito grande com o inglês, né? Quando eu era mais jovem, na escola pública, a gente aprendia inglês. Aí eu fui numa escola, que o inglês não era na escola. Eu já tava no meio de semestre, cheguei lá, parecia que tava todo mundo já sabendo e tudo, mas eu me senti muito burro. Eu, cara, não tô conseguindo entender nada. Esse povo tá num nível... E era assim, né? Era duas aulas por semana, duas vezes por semana e tal. E aí, pô, não consigo aprender. Aí eu travei, achei, não, não consigo. Inglês não dá. Ah, é algo que eu não vou conseguir aprender. Mas isso me frustrava. Não conseguindo aprender com essa incompetência, assim, né, desse aprendizado. E aí eu fui crescendo e tal, não sei o que. A minha esposa foi fazer um doutorado nos Estados Unidos, de sanduíche, né? E aí eu, cara, vou aprender. Vou tentar. Aí eu tentei entrar nas aulas e tal, aprendi um pouco ali e fui pros Estados Unidos. Passei dois meses lá. E aí eu fui assim, primeiro, eu vou tentar no inglês. Se não der, eu vou no espanhol. Vou no portunhol. Se não der, eu vou na mímica. E no final era muito mímica. E aí eu pensei, pô, eu tenho que aprender. Isso foi em 2010. Eu fiquei com essa vontade, mas sim, é difícil, né, com os métodos e tal. E tinha aquela trava, né, pô, 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 tal. Me senti burrão. Mas aí foi quando eu conheci o método da Roda da Fluência. Pô, eu falei, ah, vou tentar. Acho que dá certo. Eu tenho 42 anos. Meu inglês antes do Rota era The Books on the Table. Olha, eu tô conseguindo assistir seriados. Claro, eu não entendo tudo, né? Tem algumas coisas que é mais que eu tenho texto ali por causa das palavras. Mas isso é o caminhado. Eu me sinto, hoje eu me sinto no intermediário, assim. Agora é avançar no intermediário. Como eu disse, eu tenho 42 anos, trabalho. Eu tenho quatro filhos. E só pra deixar claro também, assim, ah, ele é pai. Não, eu crio meus filhos, né? Eu tenho uma participação ativa na criação dos meus filhos. Não é minha esposa que tá lá e eu ajudo ela, não. Eu tenho uma participação ativa na vida dos meus filhos. Hoje eu me sinto uma pessoa mais realizada. Porque eu tinha um sonho de aprender inglês. Pô, eu aprendia várias coisas na minha vida. Várias coisas eu conseguia, não porque eu sou inteligente. Eu gosto de deixar bem claro isso. É mais um esforço. Então, eu gosto muito dessa metodologia, da repetição espaçada, de neurociência. E quando eu conheci o curso, eu falei, pô, vai dar certo. E eu confiei que ia dar certo. E hoje eu me sinto uma pessoa muito mais realizada. Sem essas travas. De, ah, não consigo inglês. Então, não tem dificuldade. Você tem que treinar, dedicar. E quando você vai ver, você tá falando, tá entendendo. Tá se comunicando. E hoje eu me sinto uma pessoa muito mais realizada. Vale a pena terminar. Vale a pena chegar até o final do curso. Porque é muito bom. Assim, você conseguir iniciar um projeto e finalizá-lo. Dependente de qualquer projeto que você iniciar e finalizar. Isso é muito bom. Faz muito bem pra autoestima. Então, assim, não desista. Não vale a pena desistir. Então, vamos lá. Então, vamos lá.